Boa noite, Diego. Você sempre fala que o seu sonho é de vir aqui em São Paulo para poder ver o Baianinho, né? Diego, meu rei. Um abração aí, Diego. Qualquer hora você vem para cá, meu rei. Vem aqui na lanchonete, contra o lazer, tá bom, o diadema. E na humilde casa aqui, nossa aqui, né, Baianinho? Com certeza, meu rei. Vem aqui, vamos tomar um café aqui, no bar do nosso amigo aqui, na lanchonete. Você entendeu, Diego? Você falou que eu te abuso falar de você. Eu não esqueço dos amigos, não, pô. Quando a gente tem um tempinho, a gente... Para não abusar do menino aqui, que o menino aqui é procurado, viu? É isso aí, Diego. Obrigado pelo carinho aí, meu rei. Tamo junto. E o Baianinho, rapaz. O Baianinho é pequenininho, mas o coração dele é grande, viu, Diego? Um abraço para você, para o seu Raimundo. E toda rapaziada aí do Nordeste, todos os seus amigos. E todo o pessoal de Teresina do Piauí. É lá de... Eu não esqueço o nome da cidade do Diego. Não sei o que com... Negócio de branco, terra branca. Não, eu só esqueço... Mas é perto de Teresina, né? Não, é Teresina mesmo. Eu só esqueço o nome da cidade. Já passei aí com a galera aí do Teresina aí. Tem muita gente aí que me conhece. Ó, Diego, eu já falei para o Baianinho que você vai levar no pano. Diego... O Diego é forte na região dele. O Diego que joga... Todo cara que joga bem com a bola no pano é difícil, Eduardo. Não faço, não. Alô, Diego, de Água Branca. Eu acho que é Água Branca, se eu não me engano. Água Branca, um negócio assim. Um abraço, Diego. Tamo junto. Um abraço aí, por aí.